Para quem não está entendendo nada, eu estou aqui em Nova Iorque, eu vim a convite da Calvin Klein, estou todo de Calvin Klein, cara, eles estão fazendo o lançamento deles da CK1 e eu vim aqui prestigiar e mostrar tudo para vocês, então me acompanhem, agora teremos o jantar da Calvin Klein, vão ter vários convidados, eu estarei lá, se eu não filmar algum momento é porque eu estarei comendo. Ô, fala aí, o cabelinho está da hora e não está, mudei o que vocês ficam falando, Gustavo, faz um penteado diferente, aí em vez de eu repartir no meio, está aí. Tem mó galera aqui, gente, o Donway não está ali não, né, eu sou muito fã dele, eu quero uma foto. Então a gente está vendo aqui toda a coleção da CK1, temos aqui ó, essa foto linda, eu no caso, amaria pintar meu cabelo de rosa, eu só não pintei porque eu não tive muita coragem, mas quem sabe uma hora. E aqui temos várias frases escritas, ó, para vocês verem, ali está escrito, I love everyone of me, e aqui, como vocês podem ver, tem várias frasezinhas, então é basicamente as pessoas falando que elas gostam tudo delas, por exemplo, eu gosto da risada dela, eu gosto da história dela, eu gosto das inseguranças dela, é basicamente você gostar de você mesmo, com todos os seus defeitos e qualidades. Não trouxe meu casaco não, né gente? Ah, mas eu trouxe porque eu paguei caro nisso aqui, eu vou usar até desfiar tudo. Gente, antes que vocês me perguntem, isso aqui não é pelo animal, tá, é sintético, fiquem tranquilos. Eu acho esse lugar lindo, aqui é a Grand Central, eu passava aqui quase todo dia, para pegar metrô. E ali eu acho que tem uma cena de uma série, bem famosa, bem ali eu acho. Não lembro qual é, não sei se é Pretty Little Liars ou se é Gossip Girl, mas eu sei que tem uma cena, eu nunca assisti nenhuma dessas séries. Desculpa gente, não briguem comigo. Eu estou gravando o vídeo para o canal também, então não dá para eu ficar gravando o tempo todo aqui. Mas eu vou tentando mostrar o máximo que eu conseguir. Já cheguei aqui no evento da Calvin Klein. Olha que legal. Gata! Olha que legal isso aqui, eu amei. Será que ela está aqui, ou será que ela está aqui, ou será que ela está ali? De onde será que vem essa garoa? Maravilhosa. Ninguém está entendendo nada, cara. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.